Olá, bom dia. Beneficiários do Bolsa Família recebem hoje a quarta parcela do auxílio emergencial. Chega ao Brasil o último carregamento de máscaras vindas da China em mega operação coordenada pelo Ministério da Infraestrutura. E veja também, só neste ano o governo federal vai investir um bilhão de reais para construir casas populares. Hoje é segunda-feira, 20 de julho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Começa hoje o pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial para quem recebe o Bolsa Família. E a Caixa também divulgou as datas de depósito e saque para os demais beneficiários. De acordo com a Caixa, a organização por ciclos de depósito e saques em espécie do auxílio emergencial deve simplificar a vida de quem recebe o benefício. Por que nós fizemos em si? Reforçando. Para simplificar, para que todo mundo soubesse quando pode receber. Porque qual era, nós nas agências vimos, qual era a grande confusão de todo mundo? Ninguém sabia muito bem, era muito difícil quando que ia receber. Agora fica mais fácil. Eu nasci em março, não recebo o auxílio emergencial. Mas se recebesse, independente de qual parcela que eu iria receber, estaria claro o dia que eu iria receber o pagamento na minha conta digital e poderia sacar. Vai funcionar assim. O beneficiário vai receber a parcela devida de acordo com o mês de nascimento. Ao todo, 46 milhões de pessoas vão receber alguma parcela no ciclo 1. Ele começa na próxima quarta-feira, 22 de julho, com o crédito na poupança digital para os nascidos em janeiro. Outra novidade é que o intervalo para o saque está menor. Nesse caso, já estará disponível dia 25 de julho para quem nasceu em janeiro. Os outros três ciclos seguem até o dia 15 de dezembro, quando o último grupo sacará a quinta e última parcela do auxílio. Já recebi a terceira e vou receber a quarta parcela, que é o que está nos ajudando a manter o negócio funcionando, a pagamento de conta, necessidade da casa, comida. Os beneficiários do Bolsa Família continuam recebendo as parcelas do auxílio conforme o final do NIS. A quarta parcela já estará disponível para saque a partir de segunda-feira para o NIS de final 1. Atualizações cadastrais, bloqueio e corte de pagamentos do Bolsa Família vão permanecer suspensos. Vamos conversar sobre isso com o Glauco de Queiroz. Ele traz as informações para a gente. Oi, Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, essa suspensão determinada pelo Ministério da Economia é válida por 180 dias para procedimentos do programa Bolsa Família e também do Cadastro Único do Governo Federal. Entre os procedimentos suspensos estão a averiguação e revisão cadastral, além de ações de bloqueio, suspensão e cancelamento de benefícios financeiros. O objetivo é evitar aglomerações nas unidades de cadastramento de famílias durante a pandemia do novo coronavírus. Lembrando aí que o governo já havia determinado essa suspensão logo no início da pandemia, em março, pelo período de quatro meses. O prazo, portanto, foi prorgado no total por seis meses. Em relação à agenda do presidente Jair Bolsonaro para hoje, ele tem agenda aqui no Palácio do Alvorado, como tem sido nos últimos dias, já que ele está em isolamento porque ele contraiu o Covid-19. Ele tem reunião por videoconferência às duas horas da tarde com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e às cinco e meia com o ministro-chefe da Secretaria-Geral, Jorge de Oliveira. Renato, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E o governo anunciou mais uma medida para ajudar empresas a atravessar essa pandemia do coronavírus. O programa de crédito para capital de giro deve injetar 120 bilhões de reais no mercado, de acordo com o Banco Central. O programa de capital de giro vai desburocratizar o acesso ao crédito para empresas com um faturamento anual de até 300 milhões de reais, inclusive aquelas que já estão endividadas. Os recursos virão das instituições financeiras e dos bancos. O Conselho Monetário Nacional vai fixar as taxas de juros, a duração dos empréstimos e a carência. A supervisão do programa será do Banco Central. Outra novidade do programa é a possibilidade de oferecer o mesmo bem como garantia em mais de uma operação de crédito, o que pode gerar prazos maiores e juros menores. Os empréstimos poderão ser contratados até dezembro deste ano. Bancos e instituições financeiras que oferecem o crédito para os empresários poderão ter benefícios fiscais para cobrir possíveis perdas. De acordo com o Banco Central, devem ser injetados 120 bilhões de reais no mercado. O Sebrae avalia como muito importante essa medida, que assim como as garantias que já estão sendo proporcionadas, inclusive pelo próprio Sebrae, por meio do FAMP, são bastante importantes para fazer com que o dinheiro, o empréstimo, chegue para a micro e pequena empresa. Chegou ontem à noite ao Brasil o último voo da China com equipamentos de proteção individual. A mega-operação do Ministério da Infraestrutura trouxe ao país 240 milhões de máscaras. 55 mil anestésicos e sedativos também foram entregues no fim de semana para hospitais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A ação faz parte da operação Covid-19. A carga veio de Montevidéu, no Uruguai. Os sedativos e anestésicos são utilizados em cirurgias e nas UTIs e, por causa da pandemia, houve um consumo acelerado desses produtos pelos pacientes em tratamento da Covid-19. Mais de 30 hospitais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que estavam com estoques zerados ou para poucos dias, receberam os medicamentos. Dos 55 mil remédios distribuídos pelas Forças Armadas, 42 mil e 800 foram para Porto Alegre e 12 mil e 200 para Florianópolis. Esses medicamentos, alguns deles, na verdade, tem que ser refrigerados em temperaturas de 2 a 8 graus. Por isso, nós estamos transportando em viaturas específicas para esses cuidados técnicos, esses medicamentos precisam. E chegou neste domingo ao Brasil o último carregamento com máscaras cirúrgicas. O material que veio da China foi comprado pelo Ministério da Saúde. A Força Aérea Brasileira dá as boas-vindas à tripulação LATAM em seu retorno desta nobre missão interministerial. Unidos no combate ao novo coronavírus, a FAB se sente orgulhosa de controlar este voo, cuja valorosa contribuição tem seu justo reconhecimento. Bem-vindos e obrigado. A mega-operação comandada pelo Ministério da Infraestrutura trouxe ao país 240 milhões de máscaras para proteger os profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate ao novo coronavírus. E o Ministério da Saúde anunciou que 10.500 leitos de UTI exclusivos para pacientes com coronavírus foram habilitados, além de 8 mil ventiladores pulmonares distribuídos aos estados. E a orientação sobre o uso da hidroxicloroquina no combate à Covid-19 não mudou. Não há um consenso científico dentro da academia ainda, as evidências estão evoluindo. Há grupos de pesquisadores que se colocam contra ou a favor de determinadas medicações em determinados momentos. E cabe a nós, como Ministério, acolher todas essas informações e mobilizar nossa equipe para fornecer informações de qualidade para que os profissionais da saúde se sintam cada vez mais seguros para levar proteção aos nossos cidadãos. Foi ampliado o valor da Bolsa Auxílio concedida a atletas de rendimento não profissional. O benefício é pago por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. O teto da Bolsa Auxílio em projetos esportivos patrocinados por empresas via Lei de Incentivo passa de R$ 1.000 para R$ 8.000. Além disso, agora o beneficiário pode acumular esse auxílio com o Bolsa Atleta. É importante ressaltar que essa Bolsa não é um salário do atleta. Esse recurso deverá ser usado nos itens constantes no anexo 1 da portaria, que são itens que são destinados à melhoria da performance esportiva do atleta. Outra mudança é que agora os atletas vão poder utilizar os recursos da Bolsa Auxílio para custear uma série de despesas ligadas à preparação esportiva, como alimentação, suplementação, hospedagem, transporte, consultas médicas, material esportivo e taxas de inscrições em competições. Principalmente para aqueles que se locomovem para outros centros, que possam realmente ter uma ajuda de custeio, uma ajuda realmente para comprar seus equipamentos, para desenvolver o melhor do seu desenvolvimento, do seu treinamento. Um estudo brasileiro em parceria com a União Europeia mostra a gestão eficiente das empresas inovadoras no Brasil, as chamadas startups. O relatório vai ajudar o governo a implementar boas práticas em inovação num setor que gera emprego e renda. Startup é uma empresa com propostas inovadoras de negócio. No Brasil, o número de startups alcançou 15 mil unidades em dois anos. Nesse momento de isolamento social, esse tipo de empresa pode ser a grande saída para aquecer a economia. E é exatamente isso que está fazendo uma startup no sul do país. A gente procurou lançar ela no mercado gaúcho, no mercado da Serra Gaúcha, focado no retorno responsável do turismo local. As vinícolas são uma ótima opção para lugares que sejam bem arejados, sejam amplos e que não aconteça aglomeração. As startups são grandes geradoras de emprego. Existe a possibilidade de que, ao destravar o ecossistema inovador no Brasil, a gente consiga encontrar soluções inovadoras para problemas, por exemplo, socioambientais que nos afligem. E o governo quer estimular cada vez mais as startups brasileiras. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações divulgou um estudo compartilhado com a União Europeia de boas práticas em inovação. A ideia com o relatório é dar apoio em governança, criar um marco legal e fortalecer o empreendedorismo inovador feminino. Esse marco legal vai trazer para as empresas, para as startups, um ambiente muito mais favorável para o desenvolvimento das empresas no Brasil e para que elas passem aquela que a gente chama de zona da morte, que sobrevivam ao longo desse setor. Alguns fatores são essenciais, como ampliação da cultura empreendedora, tornar o ambiente de negócios mais propício e dar maior segurança para quem deseja investir em uma startup. Nós estamos num momento de pandemia. Isso é um problema sério, é um problema sério. Mas justamente nas dificuldades onde surgem as maiores oportunidades para buscar soluções para esses problemas sérios. E mesmo com a pandemia, muita gente tem realizado o sonho da casa própria. Só neste ano, o governo federal vai investir um bilhão de reais para construir casas populares. As obras do governo federal continuam mesmo com a pandemia. O Ministério do Desenvolvimento Regional vai investir só neste ano um bilhão de reais para construir casas populares para quem precisa. Desse total, 740 milhões de reais vão garantir a entrega de obras que já estão em andamento. A questão habitacional é essencial nesse momento em que a gente trata de saúde e de economia. Esses recursos propiciam a melhoria da qualidade de vida, da cidadania, resgate de direitos da população que precisa de uma moradia digna, de uma moradia que lhes permita criar suas famílias com dignidade, com condição de responder aos desafios de um país que precisa ter justiça social. Na última sexta-feira, foi a vez de São Paulo. Mais de mil unidades habitacionais de aproximadamente 50 metros quadrados, construídas em São Mateus e Jardim São Luís, bairros na zona leste da capital paulista, foram entregues e beneficiaram cerca de 800 famílias. Sebastiana e seus filhos, Murilo e Júlia, agora têm a casa própria. Não tenho palavras nesse dia muito importante. Esperei muito, muito por esse dia que chegou e eu nem estou acreditando. A gente fica por aqui, para você um ótimo início de semana. Nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho